Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a ansiedade, vencendo o luto, a tristeza, a depressão, meu nome é Teca. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, a religiosidade, a ansiedade e o medo. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a procrastinação, meu nome é Edgar. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a rejeição, a orfandade, a religiosidade, a ira, a ansiedade e outras causas mais. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a procrastinação, a religiosidade, meu nome é Wagner. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a ansiedade e o divórcio, meu nome é Veridiana. Quando eu procurei o 30 Semanas, foi em 2019, fazia 7 anos que eu não trabalhava, eu tomava 11 remédios, tarja preta, para dormir, para viver, na verdade. E eu procurei o 30 Semanas porque fazia 7 anos que eu perdi duas filhas e um neto no mesmo dia. E estava muito difícil sobreviver com isso. Quando eu descobri o 30 Semanas aqui na igreja, eu estava passando por uma crise muito forte de ansiedade, devido a meu esposo em 2020 ter sofrido com o Covid. E então naquela luta, eu olhei para o programa, né, e vi um programa terapêutico. Eu achei que naquele momento aquilo ia ser propício para mim. Procurei o 30 Semanas para resolver algumas questões que tinham comigo. Procurei o 30 Semanas é uma delas que eu acabei descobrindo com o passar do tempo. E hoje acabo tratando outros temas também que a gente acaba descobrindo durante o caminhar com Deus. Eu fiz o ciclo 30 Semanas no ano de 2019. No ano de 2014, 2013, eu passei por um processo de divórcio. E em 2014 eu me casei novamente. Comecei a frequentar a igreja. E mesmo após esses 5 anos, eu ainda sofria com alguns traumas, né, ocasionados pelo divórcio. A questão de separação com os filhos. Eu me culpava muito. Então eu decidi fazer o 30 Semanas para tratar essa área, esse relacionamento comigo mesmo. Eu procurei o 30 Semanas porque na época eu estava sofrendo de ansiedade. Inclusive eu estava com algumas crises e isso estava prejudicando não só a minha mente, o meu psicológico, mas também o meu físico. Então eu procurei ajuda e encontrei o 30 Semanas. Logo que eu comecei no 30 Semanas, em 2019 mesmo, o Senhor já me abriu as portas que eu voltei a trabalhar, que fazia 7 anos que eu estava afastada. Voltei no trabalho, não tomo mais remédio e foi de superação. 30 Semanas ele fez eu descobrir que eu precisava tapar alguns buracos da minha vida. Eu procurei o 30 Semanas para me relacionar melhor com Deus, comigo mesmo e com as pessoas. Esse é um tratamento que eu senti a necessidade de estar fazendo. Com o 30 Semanas, eu descobri algumas falhas que tinham na minha vida, consegui sanar algumas delas e a cada ano que passa, eu descubro outro problema que eu posso resolver com o auxílio do 30 Semanas. O resultado veio de forma quase que automática, principalmente na transformação que eu tive na minha vida, principalmente no relacionamento com a minha família, com os que estão mais próximos de mim. Então foi um tratamento excepcional. Fazendo o ciclo 30 Semanas, eu consegui aprender através das decisões, entender qual era a minha parcela de culpa nesse processo, qual era a culpa de outra pessoa. Então foi muito importante para ficar bem claro para mim, qual era a minha responsabilidade, o que eu não deveria assumir para mim de culpa, de terceiros. Além de eu ter trabalhado a ansiedade, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, aprendi a confiar em Deus, eu também aprendi a ser filha. Porque uma coisa é você dizer, ah, eu sou o filho, outra coisa é você se sentir filho, você se sentir amado. E isso foi uma das coisas que eu aprendi no 30 Semanas. Você que está sofrendo, que acha que não tem mais jeito, venha conosco, que Deus tem uma graça muito grande para cada um de nós. Eu encorajo a todos a fazerem o 30 Semanas. Eu estou desde o primeiro ciclo, em 2018, e a gente vem trabalhando, e a cada vez que a gente, a cada ano que a gente trabalha, a gente também é tocado pelo Espírito Santo. E nós estamos aqui sendo curados. Eu tenho uma palavra no meu coração que diz que vinde a mim, você está descansado e sobrecarregado, né? Eu cheguei dessa forma no 30 Semanas, carregando muitos fardos pesados, que não eram meus. Então, ali eu aprendi a esvaziar. Eu gostaria de te encorajar, te convidar para que você venha participar do 30 Semanas. Eu fiz o ciclo do ano passado, e pude sentir, assim, tremendamente a mudança na minha vida. Eu comecei a minha trajetória no ano de 2018, como participante. Me apaixonei completamente pelo programa, porque eu vi na prática, na minha vida e na vida de outras pessoas, a mudança, a transformação. E desde 2022, 2023, temos servido, e novamente a gente faz o ciclo, acompanha ali os participantes. A gente é tratado novamente também. Então, eu gostaria de encorajar você a fazer o ciclo 2024. Você que tem alguma área da sua vida, algum problema de relacionamento, alguma coisa que você acha que talvez é impossível de se tratar, venha conhecer o programa, venha tratar essa área, porque Deus pode todas as coisas. E o 30 Semanas é uma ferramenta que, baseada na Bíblia, vai te ajudar a se curar, a se tratar os relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E o próximo. E o próximo. E o próximo. Tchau.